Eu apareço quando eu quero, quando eu tô com saudade Gritaram sucesso, eu entendo que é bobagem Não sei porque eu escrevo, eles me entendem a metade Os amigos por perto, isso que eu chamo de hype Sempre sincero é que a mentira não vale Coração de ouro, quem tá perto já sabe Sempre foi doido, só pergunta no bairro Ele sempre vem solto e com a nova tatuagem O legado é a intensidade de uma tempestade E ao mesmo tempo acalmaria pra ouvir meu mestre O apaixonante desespero de um amor selvagem E uma força pra largar tudo é que o céu é meu sep Pode sentir que isso é muito mais que rap Muito mais que os rag, grita muito e não tem nada de discreto Intuita esse espontâneo fera, muito além das vestes É os meninos e as meninas peste Demônio perdeu a cabeça, não é ver pra causar estresse